Olá galera, Rafa fazendo mais um episódio da nossa saga de The Witcher e galera vamos embora, vocês lembram que paramos aqui na escadinha para falar com o Cedric, a Triss está aqui também exatamente, olha só temos muita gente aqui por sinal. Vá feio, o que que é vá feio, meu jovem? E agora? Com o que que eu tenho que falar, com a Triss? Vamos ver, está tudo bem? Vá feio, você está vivendo com os soldados de rochas? Esplendido, eu conheço todos os caras que alguém nunca pensou, além de eu aprendi como pôr o título oficial do Imperador de Nilfgaard sem chegar para uma cerveja. Shorty me falou sobre seus 16 filhos, todos chamados de divisões de Temerian, e eu sei que seu nome não tem nada a ver com sua mulher. Topping! É bom saber que você se importou, mas... Ficou feliz de ver com você em um bom mood. Eu acho que eu realmente gostei. Eles são bons pessoas. Um deles até me propôs. Quem é o homem bravo? Desculpa, isso é um segredo. E aqui eu pensei que os garotos tinham um pouco de respeito para mim. O massacre em Rivia, ele voltou para mim, eu me lembro. O amado moro murderando não-humãs, um jovem jovem com um pedaço. O que mais? A morte, ou um estado perto dela, eu não sei. Eu senti a vida me derrubando. Eu... eu estava lá. Eu chegava um momento depois. Muito tarde. Não se preocupe, Triss. São apenas memórias. Nós temos problemas grandes para lidar agora. Algo me diz que, em recuperar minha memória, eu vou descobrir muito sobre o que estamos lidando agora. Aham. Beleza, criosa. Não, Geralt, é... nos vemos depois, meu jovem. Vejo você depois. Vamos ver aqui o que o Cedric... Tenho a nos falar agora. Caraca, molequinho! Quanta pergunta, hein, mano? Bom, primeiro, né? Vamos direto e reto para o objetivo, né, mano? Aham, até isso eu sei, mano, que ela está no rio, que tem tentáculos gigantes. Isso eu sei já. Ah, beleza, criosa. Aham. Beleza, criosa. Aham. Olha lá, Triss. Tchuuu! Foi embora a Triss. Cedric, vamos falar de novo aqui. Tem mais coisa que eu quero perguntar para você, meu jovem. É. Conte-me mais sobre isto. Tá parecendo estranho, viu? Aham. 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 Ela pode ter sido várias coisas. Aham. Vamos ver, quem... Um que atrapalha os humanos contra os perigos que morrem na floresta. Quer me explicar? Eu sou velho, mesmo para um elfo. Mas a floresta é velha. Eu já vivi nela há anos e entendo, mas não é nada que eu posso explicar. Às vezes eu faço erros e as pessoas não vêm para casa. Então você ajuda os humanos. Eu só sei se é seguro venturar por trás das portas ou não. Tá. Deu para ver que ele é mais ou menos, né? Sem cheiro de licor, você? Aham. Talvez eu vou voltar quando você está sober. Vocês, deus, vivem uma longa vida. Você pode, de fato, conseguir ver aquele dia. Sabe o que é que os esquilos procuram? Esquilos é Esquiatel, mano. Que vergonha. A tradução é vergonhosa. Esquiatel vira esquilo. É, mas é isso aí que eu estou procurando. Não é por nada, não. É. Tá, beleza, criança. Vamos ver esse negócio aqui, ó. É. 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 Bem tranquilo isso, armadilhas. Tá bom. Olha lá, ó. Produz um item para mim agora. Estou procurando trabalho. Última coisa, né, mano? Não custa nada perguntar, né? Já estamos aqui mesmo. Hã. Eu não sei o que é. Os lugares curados atraem todos os tipos de pão, como o dão atraem o fio. Hã. 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 T great. Tá bom. Beleza, Creuza, olha lá. Já consegui mais um bagulho, já. Não, não, não segurando, não. Não. Eu queria ver, agora, o que que ele vende, né, mano? Embora eu tenha um pouco dinheiro, mas o Gerald não deixa eu subir a escada, descer a escada. Não, ah não, 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 o Cedric tá descendo a escada, mano Puta merda, mas que porcaria, hein Cedric, por que você desceu a merda da escada, meu jovem? Olha lá, lá tá ele indo embora, olha lá, ó Onde ele tá indo? Na primeira casa aqui? Vamos ver onde ele vai entrar, exatamente, ele entrou na casa Ai, Cedric, seu jumento, vem cá Ah, vamos ver aqui, vamos negociar Ele deve ter coisa pra caramba aqui vendendo, né, ó Incência da morte, língua de troll e olhos de aranca Isso são coisas que eu acho que eu vou precisar mais pra frente Porque são itens caros pra caraca, moleque Bom, beleza, vai, deixa eu vender o meu lixo Eu sei que eu não vou precisar de lixo Beleza, aqui as armadilhas, ó Armadilha fere e causa hemorragia Encenera, que é o que eu tenho E esse aqui, armadilha deixa os inimigos lentos Ah, muito bom, hein Livro não tem nenhum, porque, né, ele não vende isso Aqui ele tem algumas coisinhas estranhas aqui, mano O que que é isso, hein, gente Aqui, ó, diagramas Os diagramas de armadilha, né, cara Adaga de bem, blá, 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 blá Tá, armadilha para o K-Run Olha só aqui a armadilha pro bichão, mano Pô, que da hora, mano Eu vou comprar, eu acho Vou comprar, vou comprar Me parece muito bom Ó, a adaga é baratinha, eu vou comprar também, mano Bomba... o que que é essa bomba aqui? Libera uma nuvem de gás Ó, isso aqui é bom, mano Tem várias coisas que são boas Incendiar, dano 1 Bomba, ilumina o ambiente após a detonação Não, isso não é tão bom assim Embora seja bem barata, mas não é bom Bom, beleza, vai Senão o meu dinheiro todo vai-se embora Beleuza, né, mano Beleuza, Creuza Eu sei que... o que que aconteceu aqui agora? Eu tenho que vir pra cá, o K-Run Puta, é longe, hein, mano É longe pra caramba Bom, é pra lá Mas eu acho que pra lá eu não consigo ir, né E aqui, aqui tem um outro vendedor também Aqui tem mais um vendedor Ali eu até sei o que é, gente Até sei o que é Pegar as... pegar as ervinhas aqui, né, mano Sempre bom A gente vai precisar bastante desse tipo de coisa aqui mais pra frente, mano Opa, tem mais uma aqui Tem um monte aqui, cara Ah é, porque essa menina aqui é herbalista, né, mano Se eu não me engano Se eu não me engano E por sinal é essa menina aqui, ó Interrupção Ah 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 Bom, deixa comigo, né, mano? Beleza, o pessoal tá indo pro porto, vamos pro porto então, mano. Bom, pra lá é o Karon, provavelmente, né? Vamos ver, é isso aí, né? Justamente. Espera aí, vamos fazer primeiro essa outra aqui? Aham, vários guardas, vamos colocar essa missão aqui agora. Beleza, lá pra dentro da cidade, vamos pra lá. Vamos ver, porque eu acho que essa missão é um pouco melhor do que aquela ali que eu ia fazer. Embora aquela que eu ia fazer eu acho que não ia ter confronto, se eu não me engano. E essa aqui, se eu não me engano, vai ter confronto. O que talvez não vai ser tão bom assim, né, mano? Porque eu não me sinto tão forte nem tão preparado para confrontos. But, né, but, vamos embora. Aqui por cima eu chego lá? Acho que não, né? Aqui descer. E pelo que dá pra ver, tá ficando de noite também, né? Já estamos no entardecer. Mas vamos embora lá, porque eu sei que é uma... É uma... É uma... Como é que fala? É uma caverna, né? Então, tanto fez, tanto faz. Se tá de noite ou não. Vamos esperar aqui fora. Vamos esperar aqui fora. Beleza, Creuza, então, mano. Olha aqui, temos uma... Temos uma bagacinha aqui. Vixe, o medalhão tremeu. Um monte de sangue. Beleza, já deu pra ver que vai dar merda, né, mano? Vamos embora aqui, vamos beber umas poções. Não, pera aí. Primeiro, Geraldo. Primeiro, sai daí, Geraldo. Não, mano. Por que você sai tudo, mano? Ô, bicho burro. Pelo menos tem essa parte mais facilitada, vai. Personagem não dá pra eu fazer mais nada, né? Não. Não. Mas eu comprei todas já aqui também. Então, não, falta só essa. Falta essa pra comprar, beleza. Beber poção alquimia. Vamos ver o que eu consigo fazer já aqui. Andorinha. Andorinha tá tenso. Essa eu não consigo. Tá tenso também. Essa tá tenso tanto quanto a outra. Gralha. O que a Gralha faz? Duração, toxidade, aumenta dano. É bom, hein, mano? Bombinhas. Samun. Mas, ih, mano, a Samun também tá complicado também. Deixa quieto. Deixa quieto. Vamos logo direto e reto beber uma poção. Eu vou beber a Andorinha. Andorinha. A do gato. E a Gralha. Pronto. Vou ficar quase envenenado, mas tudo bem. Vamos embora. Eu sinto que eu vou precisar. Pronto. Estou quase envenenado, mas tudo bem. O Geraldo joga um pouco a cabeça pra lá. Joga a cabeça pra cá. Beleza, ó. Ó como já fica da hora com o gato, mano. Essa fórmula do gato é da hora, véi. Vamos descer aqui. Vamos descendo. Caraca, mano. Estamos descendo demais aqui. Eu já vou apunhalar a minha espadita. Já deu pra ver sangue ali na frente, né, mano? Olha aqui. Mais sangue, ó. Nossa, malandro. Não só é sangue, como olha quanto nego aqui, mano. Já vamos pegar aqui já. Opa, opa, opa. Ai. Ai, 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 ai. Toma, bomba. Opa! Tomou. Vai tomar também, mano. Vixe, mano, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Isso não pode acontecer, mano. Eles voltarem pra terra, cara. Nossa, morri, mano. Que vergonha. Beleza, galera. Voltemos aqui, ó. O chicote já começa estralando, né, mano? Esses caras são muito... Caraca, mano. Eles são muito violentos, cara. Olha isso. Eles são muito violentos. Caraca, mano. Filha da mãe de bicho, mano. Bicho mardito! Os Neckers são mais fáceis. Mas o outro lá, ó. Esse bicho mardito aí, ó. O Necker guerreiro, ele é forte pra caraca, mano. Filha da mãe. Filha da mãe. Ainda quando eu ponho fogo neles, tá bom ainda. Mas o problema é quando eles não pegam fogo aí e lasca a minha vida. Vem, meu jovem. Morreu. Morreu. Finalmente, hein. Acho que foi, hein. Olha só. Temos um corpo aqui. Temos um baú aqui também. Sociedade. Examinar. Aqui, coisinhas de Necker. É muito bom isso, cara. Necker e Necker guerreiro, eles dão bastante item. Então, é muito bom, cara. Ô, Geralt. Guarda a espadinha. Guarda. Vamos ver. O mapa aqui tá completo? Aqui? O que que tem pra cá? Ah, temos pedras aqui, ó. Não, 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 não. Vagabundo. Da onde você veio, filha da mãe? Que bicho mardito, cara. Tem mais, ó. Pelo menos vai ter mais, né. Agora, onde vai ter, eu já não sei. Mas, que vai, vai. Porque já deu pra ouvir o barulho, já. Bom, beleza. Tem que subir aqui. Ah, olha aí, ó. Ó, tem um nas costas também, ó. Contrato de Necker. Contrato de Necker. Completo. Bando de Necker vagabundo, mano. Vamos dar a volta aqui. O sangue tá vindo pra cá. Nossa, olha lá, ó. Tem mais um monte ali, ó. Eu aprendi a jogar a adaga, já? Aprendi. Uhul! Uma só já vai. Ih, mano. Acabou minha adaga. Você tá paradinho aqui, mano? Parece que tá meio bugadinho, não? Só parece que tá meio bugadinho, né, mano? Eu nem ligo. Eu nem ligo. Sabe? Aquela coisa assim? Eu nem ligo. Quando você tá aí parado e eu tô querendo te matar, seu vagabundo. Bom, beleza. Aqui não tem nada demais, né? Subir? Sério? Sobe tudo isso? O que que tem aqui em cima? Aqui em cima tem alguma coisa? Não tem nada aqui em cima. Pra cima não tinha nada, né? Não. Ih, mano. A poção do gato acabou. Olha a diferença que faz a poção do gato, mano. Ih, caraca. Agora sem poção fica difícil aqui, hein? Bom, beleza. Pra lá não é... Olha quanta coisa, rapaz. No chão? Não quer pegar a Geralt? Tudo mineiro de ferro, mano. Bom, beleza. Ó, já deu pra ver os carinha ali, ó. Os carinha no chão. Tão com as... Vamos examinar. Ah, flecha da Escoiatel. Flechas da Escoiatel. Aí já deu pra ver, né? Já deu pra ver qual que é o BO, né? O que que tem no final do túnel aqui? Tem alguma coisa? Será? Ah, temos uma escada, ó. Vamos ver o que que a gente encontra no final da escada, né? Eu acho que não vai encontrar nada demais, mas tudo bem. Ah, tem outra escada, mano? Ah, tem um alçapão e ele tá fechado. Tá. Legal isso, hein? Temos um alçapão e ele está fechado. Então tá bom, vamos descer, vamos embora. A gente já viu o que é flecha da Escoiatel, né? Isso significa que de fato era uma armadilha, cara. A minazinha vagabunda, cara. O que que tem aqui, mano? Eu vi pra pegar o negócio? Eu vi pra pegar, mano. Então significa que o jogo tá tentando me ajudar, né, mano? Vamos, vamos... Fazer o que o jogo tá mandando, né, mano? O jogo tá tentando me ajudar, vamos ajudar ele. Vamos ajudar ele, coitado. Ele não sabe jogar. Tá, pra cá eu acho que não tem nada e pra cá é a saída. Exatamente, ó. Aqui era como se fosse a entrada, lá. Nossa, mano. Os Neckers voltaram, caraca. Onde vocês vieram, mano? Caraca, moleque. Onde vocês vieram, mano? Bando de bicho vagabundo, cara. Pegou foguinho, né? Vagabundo. Pegou foguinho, né? Vamos pegar esse outro vagabundo aqui, ó. Pronto. Foi. Acho que todos morreram agora, né? Eu vou pegar só pra eu pegar, sabe? Porque eu sei que é importante lá pra frente certas coisas de Neckers. Eu já... Eu sei disso. Então vamos pegar. Vamos pegar. Não custa nada pegar um pouco. Agora, de repente, a gente pode vender mais pra frente. Maravilha. Vamos embora. Vamos sair daqui que já deu. Já deu o que tinha que dar. Caraca, essa... Essa caverna foi difícil, cara. Eu falei pra vocês. O combate aqui nesse jogo ficou muito dinâmico. Muito difícil, por sinal, também. Não é só uma questão de dinamismo. É uma questão de dificuldade também, cara. Mas foi vantajoso, hein, cara? Fiquei feliz. E agora vamos conversar aqui com o pessoal. Os monstros o atacaram. Eles foram atingidos. Eles foram atingidos. Vamos... Né? Pilantra essa menina, cara. Aham. Mas eu também conheço quem eles pegou. Scoia'tael. Alex. A última que eu me lembro, Os Neckers não conhecem como usar os bows. Ei, rapazes! Vamos encontrar um árbitro! Não! Eu te diria tudo. Só não me matem, por favor! Aham. Vamos à uma cidade. Você precisa ver isso. Você não vai entender, senão. Seu pão e o que? Essa garota está mentindo. Eu não acredito em você Avante, vamos lá, né, mano Eu acho que vai ser cagada de novo, mas Siga a Merleyn Beleza, então, galera Eu espero que vocês tenham curtido o episódio de hoje Se você curtiu, deixa o like, coment, compartilha Coloca esses vídeos nos favoritos Se inscreva no canal para ter mais E até um próximo episódio de The Witcher Um abraço Fuuui